Oi gente, bom dia, boa tarde. Estou aqui fazendo para o almoço um bife aqui, ó, milanesa de frango. Tá vendo, pessoal? Isso aqui rende. Compre um pratinho, uma bandejinha de peito de frango e rende, viu? Olha aí, ó. Olha aí a família como fica sequinho, tá vendo? Olha aqui. Eu que corto assim, menorzinho, tá vendo? Olha, esse aqui ficou mais branquinho, ó, tá vendo? Peitinho de frango empanado, olha aí, delícia. Temperinho do macarrão, o frango tá aqui, já tá ali pronto. E aqui eu coloquei alho, cebola, açafrão, colorau, tá vendo? Um pouquinho de sal e aqui eu vou colocar um pouquinho de molho, né? Se você não quiser, você não coloca. Eu vou colocar um pouquinho de molho porque eu não quero colocar extrato. Vai dizer melhor, eu nem gosto de colocar nem molho, né? Mas pra ficar molhadinho. E aí agora eu vou jogar o macarrão aqui que eu cozinhei, o macarrão parafuso. Vou colocar aqui dentro ele. Olha aqui, ó, pessoal, o macarrão. Gente, o segredo, pra aí você pode dizer, ah, tem que molhar o macarrão agora. Não, eu já lavei. Esse macarrão aqui, você vai jogar ele dentro da panela, aqui, ó. E vai, ele vai ficar todo solto, tá vendo? Você vai mexer aqui, tá vendo aqui? Ele já foi lavado. Então se você lavar o macarrão e jogar de novo, jogar no tempero, vai ficar o seu macarrão aguado. Já viu como fica? E aí você pega o garfo, olha aí o macarrão soltinho. Uma delícia, tá vendo? Às vezes eu boto outro tipo de tempero também, mas hoje eu só quis fazer assim, tá vendo? E agora esquentar o feijão e vamos almoçar.